Você provavelmente já teve aquela sensação de que o seu instrumento tem um som melhor do que aquele que você tira, principalmente quando você vê alguém tocando ele, às vezes tocando melhor do que você, tocando mais do que você já estudou, e aí você pensa, poxa, como é que eu faço para tirar esse tim? Tirando a questão do estudo, tirando a questão de que é o músico que faz o som do instrumento, eu quero te mostrar algumas ideias para você timbrar bem o seu instrumento independente do modelo, isso não serve só para o baixo não. É claro que é importante saber a diferença do baixo passivo com o baixo ativo, tem card aqui explicando sobre isso, mas é importante você pensar em algumas coisas também, e para isso não vou precisar nem ligar o baixo aqui, tocar, nem nada disso. Vamos lá? Primeira coisa que você tem que pensar, independente da quantidade de botões de knobs, nesse aqui só tem dois nesse baixo, independente da quantidade, não é porque eles estão lá que você tem que mexer neles, então pense bem na questão de você explorar timbres pela região do instrumento que você toca, gaste um bom tempo tocando o instrumento para que você reconheça o timbre quando você estiver nele, tá? Então ligue, coloque todos os botões para frente e tal, e toque, veja como é que ele é, para que quando você tiver, por exemplo, com tudo desligado, você já sabe o que vai acontecer quando você deixar tudo no 100%. Resumindo o que eu quis dizer, timbragem tem muito a ver com a memória sonora que você tem também do seu instrumento, por isso que é importante você escutar a música, pesquisar vídeos do instrumento que você está usando, pesquisar vídeos de outras pessoas tocando, isso tudo vai fazer com que você crie uma identidade, uma memória sonora daquilo, e aí você sabe o que você está procurando, porque muitas vezes você está mexendo, mexendo, mas você nem sabe o que você quer. Agora, por onde começar a timbrar? É consenso entre os músicos que é legal você começar do meio, que é o que a gente chama de flat. Quase todos os knobbies têm aquele espaço em que quando você está abrindo ele no meio, ele tem aquela travinha, se não, procura achar todos os botões no meio para você sacar como é que é o som ali naquele momento. Porque você concorda que se você ligar e colocar tudo no talo, não tem mais para onde ir, só tem para onde tirar, certo? Isso serve tanto para o baixo quanto para amplificador, pedal e tudo mais. E aí, diferentemente da culinária, em que quando você está cozinhando você coloca os ingredientes, você só adiciona as coisas, para ter um bom timbre é importante você pensar em tirar coisas. conversas. Então, o timbre flat serve para começo de conversa, mas você pode partir dele tirando coisas também. Então, muitas vezes a gente pensa assim, está faltando grave no meu instrumento, está faltando grave no baixo. E aí você vai lá no botão de grave e gira tudo para dar grave no seu instrumento. Mas às vezes o que falta é você tirar um pouco do médio, tirar um pouco do agudo para para que o grave sobressaia. Então, diferentemente da culinária, como eu falei, você inclui ingredientes no timbre, é importante você pensar em tirar. Então, pense sempre assim, no que está sobrando e não no que está faltando no seu timbre. Pense, por exemplo, se no seu timbre está sobrando agudo, ou sobrando médio, ou sobrando grave. E aí você vai lá e retira. Isso porque a chance de você embolar quando você taca volume, taca grave, taca médio, independente se é no knob aqui no seu baixo ativo ou no amplificador, é grande. O som fica embolado mesmo. Mais você joga coisas, adiciona elementos, mais a chance do seu som ficar embolado. Tem uma coisa que também é importante lembrar. O som do seu instrumento vai ser diferente se você ligar ele no amplificador, se você ligar no fone, se você ligar no monitor de referência, se você estiver ouvindo ele pelo PA. Então, veja bem a referência que você tem do som. Por exemplo, eu estou ouvindo um vídeo de alguém tocando no computador aí no YouTube. Provavelmente, esse som vai ser diferente do que se você ouvir essa pessoa tocando ao vivo ali, né? Porque no YouTube o som passou pela placa, você está ouvindo uma coisa. No show ao vivo, passou pelo amplificador da pessoa, passou pelo PA e tudo mais. Então, a experiência de ser diferente dependendo do local em que saiu esse som. Uma coisa importante é se pensar em relação a timbre. O nível de volume do seu instrumento modifica o timbre. Então, se você está jogando muito volume no seu amplificador ou muito volume no seu baixo, você pode estar rachando, estragando um timbre que estava bonito. Então, quase nada em relação a som fica bonito se você está usando o volume no talo ou mais de 70%. Cuidado com isso também. Volume estraga timbre. Outra coisa que é importante pensar é na manutenção do seu instrumento, né? Seu instrumento, se ele tiver há muito tempo sem regulagem, ele não vai ter o mesmo timbre. timbre corda velha, por exemplo, não vai ter o mesmo timbre do que se ele passou por uma regulagem recentemente, se houve troca de corda, se houve revisão da parte elétrica. Isso tudo vai fazer com que, por exemplo, inclusive os Knobbs respondam. Porque às vezes você está mexendo para lá e para cá e o bicho já não responde mais porque está tão velha a parte elétrica, os potenciômetros. Enfim, às vezes nem o volume responde mais. Quanto mais grave, médio, agudo, tone e tudo mais. Então, manutenção em dia quer dizer timbre legal em dia também. Para fechar, não posso deixar de dizer que é importante você investir em você mesmo também, tá? Em você mesma. O som vem de quem está tocando também. Então, técnica é fundamental para tocar bem o seu instrumento. Obviamente que isso vem com estudo, com preparo, tá? Tem a Music Dot aí, tem muito estudo por aí para você explorar e eu espero que você consiga, com esse vídeo, melhorar o seu timbre só pensando nisso, sem mexer em nada ainda, tá? E outra coisa, como eu falei, pensa naquela questão de ter uma biblioteca de timbres na mente. Tenha uma memória do que é um timbre bom do seu instrumento. E, só para fechar, lembre-se que muitas vezes um timbre bom na sua casa, um timbre bom ouvindo sozinho, não vai ser tão bom quando tiver num conjunto em banda e vice-versa. Por isso é importante pensar em ter muito mais gamas de timbres na mente. Pense em ter várias cartas na manga, para que você não fique refém de um timbre só, que de repente não funciona numa situação ao vivo, só funciona numa gravação, só funciona tocando em casa. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa aí todas aquelas coisas que você deixa, se você gostou, né? Like, se inscreve, segue a gente nas redes sociais, porque isso demonstra, claro, que você gostou desse conteúdo e que você apoia o nosso trabalho. Beleza? Grande abraço e até a próxima!